E aí? O que vai rolar hoje? Treininho de peito, pai! Bora aquecer? Bora! Fala Curiosão, nós estamos aqui de volta então e hoje é o dia muito esperado. Hoje é o dia daquele treino que todo mundo me pediu, todo mundo tá me pedindo desde que eu comecei o canal. Que é o que? Um treino completo de peito. E aí fiquei pensando assim, cara, qual é o melhor treino de peito que eu poderia passar pro pessoal? Eu falo assim, cara, nada melhor do que passar o meu próprio treino de peito. O pessoal vive pedindo, ah, o que que tu faz? Quais são as tuas estratégias? Então eu vou passar hoje pra vocês o melhor treino de peito sem nenhum equipamento que aí todo mundo consegue fazer, todo mundo pode fazer e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Bora lá então? Veja essa curiosidade diferente então do que a gente falou na semana passada no treino mais rápido, no treino de perna. Aqui a gente não vai fazer nem bisete, nem trisete, a gente não vai combinar exercícios. Como os exercícios de peito eles costumam ser muito taxativos, tanto pros ombros quanto pros tríceps, eu prefiro fazer eles de uma forma mais isolada. Então a gente vai fazer o exercício, descansa. Segue o outro exercício, descansa. Então a gente vai fazer mais de boa, sabe? Então eu vou passar cinco exercícios pra vocês e a gente vai começar na barra paralela. Como vocês podem ver aqui na minha praça, a gente perdeu a barra paralela. Então eu vou fazer a barra paralela nessas toras de madeira. Bem simples, me apoiei aqui, se ergueu, eu vou descer, sinto ao meu peitoral alongar e empurra. Desceu, alonga bem o peitoral e empurra. De calma, usa muita força. Feito gurizada, estamos aqui. Então mudamos o cenário, mudamos o cenário, tá bem melhor. Tá menos vento, menos barulho, tá tudo melhor. Então vamos partir pro nosso segundo exercício. Primeiro exercício a gente fez a nossa paralela, tá certo? Dei ali algumas indicações pra vocês. Segundo exercício, flexão de solo, que é aquela padrão que vocês já conhecem. Mas eu vou passar pra vocês como é que eu faço. Porque aí a galera vai dizer assim, nossa cara, mas flexão de solo é uma parada fácil pra um cara que já é intermediário e avançado. É verdade. Então como é que eu costumo fazer a minha flexão de solo? Eu uso um elástico. Eu comprei alguns elásticos, eu tenho alguns equipamentos e tudo mais. Um deles é esse daqui que é extremamente útil. Então como é que eu faço? Eu basicamente pego aqui, eu passo aqui atrás nas minhas costas. Vai ficar bem posicionado assim. Eu só me posiciono no chão, desço até encostar o peito no chão. Aqui o elástico não tá fazendo nada, mas quando eu estendo, olha como aumenta muito o estímulo que eu dou pro meu peitoral porque eu tô tendo que fazer mais força porque o elástico tá me puxando pra baixo. Então desci, sobe, desce e sobe. Beleza? Pra um cara que é mais iniciante ele não vai precisar de elástico, ele não vai precisar mudar nada na flexão de solo. Eu uso o elástico justamente que é só pra dificultar as coisas pra mim. E ainda assim com o elástico eu acabo fazendo séries pra mais próximas de 20, 25 repetições. Por quê? Porque eu sempre vou tentar ficar a uma repetição de distância da falha em todas as séries. Quantas séries nesse daqui? Se no primeiro exercício a gente tava fazendo 4 ou 5 séries, nesse daqui a gente vai fazer 3 ou 4 séries. Tudo vai depender, lógico, do teu nível de treinamento, vai depender de qual fase do treinamento tu tá, se tu tá numa fase mais avançada, tu tá acumulando a mais tempo, aí tu vai acabar fazendo mais séries, tá certo? Mas esse daqui de 3 a 4 séries e tá show, ficando sempre a uma repetição de distância da falha. Partiu pro terceiro então? Beleza galera? Nosso terceiro exercício vai ser a flexão do arqueiro. Então é o seguinte, primeiro exercício a gente fez as paralelas, segundo exercício a gente fez a flexão de solo padrão. Por que que eu coloquei nessa ordem? Flexão nas paralelas eu costumo fazer ele de primeiro porque eu sinto muita carga nos ombros, então eu prefiro deixar esse no primeiro até porque eu consigo fazer com uma boa amplitude, né, eu consigo descer bastante, alongar bem o peitoral. Segundo exercício, flexão do solo porque assim eu consigo acumular muitas repetições, o que é bom porque quanto mais que volume tá intimamente ligado aos nossos ganhos de hipertrofia, os ganhos de massa muscular. E o terceiro exercício eu resolvi colocar a flexão do arqueiro porque assim eu consigo dar um estímulo unilateral, né, um lado de cada vez, vamos dizer assim, primeiro a gente vai alternando os lados e assim tu consegue dar um estímulo unilateral pro teu peitoral. É um exercício que eu consigo acumular menos repetições, eu acabo conseguindo fazer algo entre 8 e 11 repetições pra cada lado, tá certo? Então vamos entender o que que é a flexão do arqueiro, como é que ela funciona. Vem aqui, ó. Mãos da linha do ombro, afasta uma mão, afasta outra, tá certo? Alinhou o corpo, vai descer até encostar o peito no chão. Então, essa mão aqui não vai fazer força, ela só serve pra ser um apoio. Então, ó, tô me apoiando, me equilibrando, subi, desci, ó, tô só me apoiando, eu vou empurrar com esse lado. Então é muito importante que vocês tenham sempre em mente. Eu tô fazendo pra esse lado, tô descendo pra esse lado, é essa mão, é esse peitoral que vai fazer força pra subir. Subiu? Alinhou? Desceu? Essa mão aqui vai só se apoiar agora, e aí eu tô descendo pra esse lado, então é esse peitoral que vai fazer força pra subir. E assim, vocês vão jogando e a gente vai conseguindo dar um estímulo diferente pro nosso peitoral, de uma forma mais unilateral. Beleza? Esse já foi o terceiro. Vamos pro quarto, então? Marcos, qual tua opinião sobre esteroides? Isso daí é coisa de quem quer cortar caminho, de quem quer atalho. O povo nem tem que assistir meus vídeos, na real. Beleza, meu povo! Só recapitulando tudo que a gente já falou até agora pra vocês entenderem pra onde a gente tá caminhando. Primeiro exercício, paralela. A gente trabalha mais a parte inferior do peito. Segundo exercício, flexão do solo. É pra gente conseguir acumular muitas repetições pro peitoral como um todo. Terceiro exercício, flexão do arqueiro. A gente vai tá dando um estímulo pro peitoral como um todo, mas de uma forma unilateral. É um pouco mais difícil. E pro nosso quarto exercício, a gente vai tá buscando então trabalhar a parte mais superior do peitoral. Essa parte mais aqui de cima. E pra isso, a gente vai tá precisando de uma caixa. Mas tem que ser uma caixa? Não, cara. Se tu tá treinando em casa, tu pode usar uma cadeira. Tu pode usar um sofá. Tu pode usar qualquer coisa. Porque a gente vai só apoiar os nossos pés em cima dessa elevação. Então vamos lá, ó. Eu vou apoiar o meu pé aqui. Ó. Presta bastante atenção nessa manobra que eu vou fazer. Eu não vou ficar aqui e vou descer. Porque se eu for fazer isso, eu vou tá aproximando a minha cabeça do chão muito perto das mãos. Eu vou tá estimulando muito mais o meu tríceps do que o meu peitoral. Então eu vou, ó. Posicionar as minhas mãos. Projetar o meu corpo. Olha como eu tô projetando o meu corpo um pouco mais lá na frente. E aí eu desço. Aproximo o meu nariz do chão. E empurra. E empurra. Aqui eu vou contar um segredo pra vocês. Quando vocês forem fazer os exercícios de peito. E esse daqui é um dos principais que vocês vão sentir exatamente isso que eu tô falando. Quando vocês forem fazer o exercício, não pensem em empurrar. Só empurrar. Porque quando tu pensa só em empurrar, tu estimula o peitoral? Estimula o peitoral. Mas tu estimula muito ombro e muito tríceps. Tenta pensar ao invés de basicamente estar empurrando o chão. Pensem em estarem aproximando esse segmento. Que esse é o segmento de braço. Esse é o segmento de antebraço. Pensem como se vocês estivessem tentando aproximar a parte interna do cotovelo de vocês. Dos dois cotovelos. Nossa Marcos, que loucura. Tá viajando. Não, cara. Presta bastante atenção. Tô aqui. Eu vou tá tentando aproximar os meus braços. Porque isso faz com que eu consiga contrair mais o meu peitoral. Tá entendendo? Eu não tô só empurrando, empurrando, empurrando. Não. Eu tô buscando contrair o meu peitoral. Eu tô buscando contração. 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 E é isso que faz o músculo realmente ser estimulado. É tu tá contraindo ele e através da contração o movimento tá acontecendo. Entendeu? Então nesse daqui vocês também vão tá tentando buscar uma repetição de distância da falha. Três séries sempre. Já é bem interessante. Principalmente porque os outros exercícios já vão cansar bastante vocês quando vocês chegarem aqui. Beleza gurizada? Vamos então agora para o nosso quinto exercício do nosso treino. Mas assim ó. Eu já vou passar uma ideia pra vocês. Esse exercício eu avalio quantas séries eu vou fazer nele de acordo com o resto do meu treino. Se ao longo do meu treino eu sentir que eu já consegui estimular muito bem o meu peitoral. Aqui eu acabo fazendo menos séries. Se eu sinto que o treino foi bom, foi legal, mas eu tô bem naquele dia. Eu acabo fazendo talvez um pouco mais de séries ou eu faço mais repetições. Ou eu tento fazer, ou eu tento realmente fazer as séries até a falha. E aí a gente vai precisar de uma parede, uma parede lisa que tu consiga ó, deslizar mesmo a tua mão. Por quê? A gente vai fazer algo que na musculação a gente pode fazer o crucifixo, tá certo? Aqui a gente vai fazer uma coisa parecida só que com a parede. Então presta bastante atenção. Vocês vão parar de frente pra parede, ó. Tira um braço de distância e vocês vão ficar ó, na diagonal. Vocês estão percebendo que eu não tô na vertical, eu tô mais na diagonal, beleza? Vão afastar aqui as mãos e vocês vão fazer um movimento circular pra baixo. Eu vou ó, ficar na pontinha do pé pra aumentar a possibilidade do meu corpo fazer isso daqui. Porque eu vou ter uma base mais instável. Posicionei as minhas mãos e eu vou fazer esse movimento circular ó, pra baixo. Voltei, pra baixo, voltei, pra baixo. Por quê? Percebam que quando eu tô nessa posição na diagonal, o meu peso vai ser a carga que o meu peitoral vai ter que vencer pro movimento acontecer. Presta bastante atenção em como o meu corpo começa na diagonal e depois ele fica mais na vertical, ó. Diagonal e fica mais na vertical. Diagonal, fica mais na vertical. Diagonal, mais na vertical. Por quê? Por quê? Porque eu começo nessa posição e aí eu vou fazer esse movimento circular pra baixo. Contraio forte o meu peitoral e essa contração de peitoral que acaba jogando o meu corpo mais pra cima. Entendeu? E aí eu fico mais na vertical. Então, de novo, tô aqui na diagonal, aproxima as mãos através da contração do peito e eu fico mais na vertical. Tá certo? Esse é um exercício muito mais isolado. A gente não vai usar tanto... Vocês não vão sentir tanto ombro, não vão sentir tanto tríceps. Ele é um exercício bem mais isolado de peitoral. Mas ele acaba sendo um exercício um pouco mais pesado pra fazer. Primeiro porque a gente já vai estar fadigado do resto do treino. E segundo, justamente por ele ser um exercício mais isolado pro peitoral. Esse daqui eu gosto de fazer quase sempre até a falha, até eu não aguentar mais. Porque aí eu tô batendo mais em cima do músculo mesmo. Eu não tô batendo tanto no ombro e tríceps. Então esse daqui eu costumo ir até a falha. Começo com duas séries, avalio como eu tô. Dá pra fazer mais uma? Taco mais uma. E aí, normalmente eu paro pela terceira série. Beleza? Então, eu sou sempre da teoria que a gente tem que entender o que a gente tá fazendo pra gente realmente fazer aquilo da melhor maneira possível. Então, por que que a gente fez esse treino todo? Porque a gente conseguiu estimular a parte inferior do peito, o peitoral como um todo, o peitoral como um todo de uma forma unilateral, a parte superior do peito e depois de uma forma mais isolada. Olha só, a gente conseguiu dar vários estímulos diferentes, tá certo? Com exercícios que eram mais fáceis, exercícios que eram mais difíceis, acumular um bom volume de treino pra conseguir fazer o nosso peitoral crescer. Olha que bacana, tá certo? Cara, se tu é um cara mais iniciante, faz menos séries, não tem problema nenhum. Ou faz até menos exercícios, pode tirar os dois últimos exercícios e fica só com os três primeiros que já vai ser mais que o suficiente pra ti. Tá bem? Sem dúvida. Beleza, meu querido, mas tem uma coisa muito importante, eu sei que tu gostou desse vídeo, né? Eu sei que essas dicas foram importantes pra ti, então agora tu vai fazer uma coisa que é muito importante pra mim. Eu quero que tu se inscreva no canal, dá o like no vídeo, né? Já ativa o sininho. E se tu já é o frequentador assíduo do canal, tu já é inscrito aqui, tu já me acompanha, eu quero que tu faça uma coisa. Tu vai enviar esse vídeo pra aquele teu amigo que precisa deixar de ser frango, que precisa ver esse vídeo, porque ele precisa treinar pra ficar com o peitoral bonito, né? Porque todo mundo quer isso daqui. Então eu quero ajudar mais pessoas, vocês vão me ajudar a ajudar mais pessoas e todo mundo sai ganhando, tá certo? Então, façam isso por mim, a gente se fala no próximo vídeo, valeu!